Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabaz do canal Aqui Se Faz É Que Não Paga que o nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. O tema de hoje é muito top, você está no projeto, que é Aqui Você Pergunta, Aqui a Maza Responde. Estou com o nosso amigo arquiteto Edpo, esse cara fera aí que traz bastante conteúdo para a gente com propriedade e ele está participando com a gente desse projeto. Jô de bola, gente, mais uma vez, muito obrigado Flávio, Tony também por essa participação bacana. Esse projeto bem legal, trazendo para vocês conteúdo de qualidade, informação de primeira linha aqui que você pergunta, você perguntando, a Maza vai ajudar respondendo aqui. Então, estamos juntos Flávio, vamos que vamos lá. Você sabe que o nosso canal faz muita coisa com verniz, a gente faz pergolado, faz porta, faz tanta coisa com verniz e tem gente que não sabe a classificação dos vernizes. Então a gente está com o cara fera aqui, técnico de produto da Maza, que é o Tony, faz tudo aqui, você não tem noção, esse cara aqui é um laboratório humano, e ele vai tirar a nossa dúvida. Eu também vou apresentar para vocês um produto que eu sei que muita gente não conhece, que é o Sten. Ele vai falar sobre o Sten, porque quando eu falo isso no meu canal, a gente fala assim, Flávio, o que é isso? Nunca vi. É muito legal esse produto, ele vai deixar bem claro para você, tá? Fica à vontade, Tony, para ele mandar bala. Pessoal, esse verniz é um verniz específico para você que quer manter a sua madeira num aspecto natural e criar uma proteção, é o Sten. Você vai aplicar, ele é de uso interno e externo, a madeira vai manter a sua característica natural ali, porém com hidrorrepelência, com resistência, ele vai controlar o poder de absorção dessa madeira, não vai penetrar a umidade e uma característica natural dela. Então a função do Sten é essa, ele não forma filme. Isso. É isso aí, esse detalhe é que a gente esqueceu. E cria uma hidrorrepelência nessa superfície, a madeira vai manter os seus leis, vai ficar natural, como se não tivesse nenhum verniz, como se não tivesse nada sobre ela. Porém, se molhar, ela tem essa hidrorrepelência, ela está protegida. Top. Eu posso aplicar ela em janela, porta e deck também? Pode. Então, top. Para deck, a gente tem um produto específico. Não é porque a gente vai falar dele aí, mano. Show, que é exatamente isso aqui, né, Tony? O Verniz Deck também é um produto que eu acho que eu estava até estudando sobre esse produto aqui, um produto bem legal, o Tony vai até ajudar a gente aqui. Qual que é a diferença desse produto, Cláudio? Ele tem uma resistência maior a tráfico. Tem um filme hidrorrepelente. Sim. Quando a gente fala de deck, vai trafegar pessoas, né, então vai ter um tráfico intenso, então tem que ter um produto com filme mais resistente. Para isso a gente tem o deck, né, um deck de alta performance. Então, assim, sempre lembrando, quando a gente for construir um deck, antes de finalizar a fixação da madeira, o ideal é fazer o quê? Muita gente esquece disso. Às vezes, monta o deck, vem e aplica o verniz só na face ali, na parte de cima do deck. Só o que está visível. Só o que está visível. Esse deck, ele sempre fica elevado do solo, né? Com o tempo, a água começa a entrar, penetrar, penetrar ali por baixo, essa madeira vai ficando umedecida, vai molhando, chuva, né, e essa umidade começa a subir. E ela vai causar o quê? Vai causar o desgaste do verniz, vai causar o desplacamento, o branqueamento do filme, né, para aquela umidade ascendente. Então, construir o deck, antes de montar, está construindo o deck, antes de fixar a madeira no piso ali, no solo, impermeabiliza, inverniza todas as faces da madeira. Isso. Em cima, embaixo, as laterais, né, as pontas, para que não tenha... É o correto. É igual a gente faz em telhado, por exemplo. Vamos fazer um telhado, antes de você fazer o telhado, o que é interessante você fazer? Tratar a madeira, todas as ripas, as vigas, tudo certinho, para quando você vier telhando o seu telhado, você não conseguir fazer mais ali por trás, entre a telha e a madeira. Mesma coisa no deck. Antes de você instalar, você faz todo o tratamento com o verniz deck. Isso aí, a gente brinca muito com uma frase aí, né, que tem algumas marcas que, vamos falar de garantia, né, Tony, você dá quanto tempo de garantia nos seus produtos, né? Cada um tem a sua garantia específica, né? Sim. Como isso funciona? Tem marcas que dão garantias elevadas, mas eles acabam não lendo ali as letrinhas miúdas, né? Eu brinco muito, eu falo, eu dou garantia eterna, mas por quê? Porque, pô, desde que você, a cada dois anos, repasse uma demão, é assim que o pessoal faz, né? Então, garantia do produto vai depender da manutenção que é normal, natural, né, que dá nessa superfície. Tem que fazer. Então, a cada dois anos, três anos, vai lá, né, refaz, dá mais uma passada, uma camada. Uma renovada na casa. Uma renovada, que é o natural, né? Isso. Tem que se fazer isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu acho que é muito coerente, por quê? A gente sabe que as piscinas têm tratamento de cloro, e como é que esse produto reage relativo a isso? Flávio, usando o cloro específico, fazendo o tratamento da forma correta, é um produto ultra-resistente, ele já é pra isso mesmo. Então, ele tem essa resistência. A resistência dele é tranquila, ele vai durar lá dois, três anos, né, tranquilamente. Muito bom. O que não pode é fazer um tratamento incorreto, exagerar na utilização do cloro. Pegamos um caso aí, não referente nem referente a verniz, de uso de cloro doméstico, né, na piscina. Então, isso ataca, né, a tinta, até um outro produto. Então, fazendo o método de tratamento da piscina correta, garantia total. Deixa eu só complementar também, fazer uma pergunta pro Tony aqui também. Tony hoje tá passando mal pra gente mesmo. Assim, a gente sabe que todo tipo de pintura que a gente vai fazer, existe uma preparação. Existe algum produto que a gente tem que aplicar antes do verniz como fundo, ou a gente já pode aplicar ele diretamente em cima da madeira devidamente o uso de cada um deles aqui? O pessoal, a gente tem, a gente fala muito de seladora, a gente tem uma seladora, né, uma seladora concentrada, tem uma outra seladora pra uso, é até bom lidar com isso. Quando a gente fala de seladora, o uso dela é só a interna, né, não pode ser usada externa. Então, nesses produtos específicos, eu posso entrar com ele direto, a primeira demão dele, né, já vai fazer a selagem, né, um pouquinho, 10, 20%, pra usar ele como selador, vai fazer a selagem, vai controlar a absorção dessa madeira. E as demais, tranquilo, natural. Fechou. Ó, esse verniz aqui que o Tony tá na mão, é o que eu uso sempre que eu faço as minhas pigmentações lá, coloco aí, né, corante, e é top de bola, né? Ele vai falar um pouquinho sobre esse tipo de verniz, é diferente daquele lá, né, Tony? Isso. Esse produto, o verniz marítimo, é um triplo filtro solar, é um produto que a gente tem aí três anos de garantia, é um produto top, né, porém, ele não tem a resistência de um deck, né, pra tráfico de pessoas, no caso, né, é um produto pra uso específico, né, portas, móveis, né, posso usar na área interna, na área externa, né, para a nave, o Rio Grande do Sul tem muitas casas de madeira, né, então posso utilizar esse produto no madeiramento externo, tranquilamente. No piso, ele não vai ter a resistência de um deck. Entendi. Mas tem gente que acaba usando, né, ali, né, mas é bom ressaltar essa informação aí. A Maza tem essa linha completa pra você decorar a sua casa, pintar suas portas, pintar sua janela. A última pergunta, essa aqui não vai ter Google, não. Gente, só te falar uma coisa, aqui não tem script, não, né? É, não. Eu peguei, não, é, nós pegamos o Tony e colocamos aqui, não tem. Então, a gente fala, na verdade, é dúvida que seguidor nosso tem, né, Edipo? Sim. Do canal dele, do meu, do canal da minha esposa, e é isso, essa linguagem aqui, coloquial, não tem embromeste, ele vai responder. É, o que que eu posso diluir o verniz? Porque muita gente me fala, Flávio, eu tô usando o Tine, né, pra gente finalizar, só pra não sair do tema aqui do verniz, eu tô usando o Tine, tô usando o Água Raiz. E aí? Fala pra gente. É, cada produto tem um diluente específico, né? É, no caso dos nossos produtos, a maioria dos vernizes, os nossos, eles são com o Tine, SM800, né, e o único específico é com o Água Raiz. Ah, entendi, viu? Não tem essa diferença, né? Entendi. Então, tem, algumas marcas tem só um diluente, né, o nosso... Ah, isso é top, então, aqui a gente não combinou isso não, né, foi no instalo, né? Então, valeu, gente, obrigado por tudo, eu quero agradecer ao Tine, se você tiver pergunta sobre verniz relativo à aplicação, deixa aqui, que a gente vai fazer vídeo também de passo a passo que vai ter no canal, agradecer ao nosso amigo Édipo, a maneira de você abençoar o nosso projeto, o que que é? É doando dinheiro, não, né, não precisa de nada disso, né, Édipo? É somente se inscrever no canal, a que se faz, a que não paga, é Arc 7 Decorações, é ela na que se faz, e nós temos, pra você entender, todo o lançamento da Maza vai pro canal no YouTube da Maza, e nós temos o Instagram lá chamado, né, Tintas Underline Maza. Entra nesse Instagram, porque vai ser lá, nós conversamos com o Anderson da Maza, a gente vai ter sorteio, então você vai participar com a gente também, vai ser bem legal pra seguidor do Instagram, tá? Então já corre lá e manda a bala, obrigado. Uma coisa bacana, que a Maza tem, assim, diferente de outras empresas, é tudo que você precisa, referente a informação de produto, de qualquer linha que seja, os nossos canais são abertos, você tem o site da Maza, é um site bem explicativo, você entrou lá, vai na linha de produto que você quer, tem o produto específico, tem a ficha técnica com toda a informação do uso, do passo a passo, de iluição, qual o diluente específico, né, isso tem vídeos no YouTube também, com toda a orientação de aplicação, então hoje, assim, é igual a gente tava brincando a boca, é, dá pra fazer uma pintura até uma pessoa que não tem experiência com isso, né, seguindo o que tá ali, vai tranquilamente. O que vai finalizar? De novo, né? Não, a gente já finalizou uns 5 vídeos agora, a vez do todo de novo. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos, né, contem com a gente aí pra levar, a informação pra vocês, é pessoal fera aqui, a gente tá aprendendo um pouco com eles também, vamos lá. Um abraço. Tamo junto.